E aí, fantasmas? Faz tempo que a gente não para pra trocar uma ideia sobre o futuro da franquia Pokémon, né? Acho que isso não acontece, talvez, desde o anúncio das DLCs de Pokémon Scarlet Violet que saem esse ano e também no início de 2024. A gente tem algumas coisas pra falar, logicamente que estamos vivendo um momento de certo marasmo na franquia, não tem muita coisa sendo anunciada, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre algumas coisas, inclusive rumores e supostos leaks, beleza? Eu sei que vocês gostaram bastante da nossa cobertura de Scarlet Violet no ano passado e isso eu não tenho feito tanto esse ano, até por conta disso, né? Não temos nada de muito grandioso, a não ser as DLCs no horizonte de lançamento de Pokémon, beleza? Então vamos trocar uma ideia sobre isso e também eu sempre peço antes pra você deixar aquele like pra não esquecer no final. Inscreva-se no canal, estamos quase chegando aos 900 mil fantasmas, esse ano a gente bate essa meta e depois vamos rumo ao milhão de fantasmas no canal de Pokémon. Seria inacreditável, um sonho e eu conto com vocês pra isso, beleza? Se ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aí, se você já é inscrito, manda pros amigos se inscrever, beleza? Enfim, dado esse rápido recado, né? Lembrando sempre que você pode comprar na minha loja de afiliado da Amazon, clica no link da descrição. A gente é parceiro da App Game, então se você quer um produto TCG, use o cupom Liganger no site da App Game. Mas esses merchanzinhos vocês já estão acostumados, hoje eu quero conversar um pouco mais sobre Pokémon. Então eu vou até chegar um pouquinho aqui pro lado, pra botar algumas imagens pra vocês. Porque na semana passada, o Eclipse tuitou isso aí, ó. Ele falou que muito em breve a gente teria notícia de Pokémon, né? E ele falou que seria na semana que vem. Nessa época que ele postou, a semana que vem é a semana que a gente tá agora, né? E aí a gente já teve uma certa notícia, mas antes eu queria só botar isso aqui porque alguém respondeu pra ele falando Ah, não acho que vai ser nada de muito grandioso. Ele fala, eu também. Então assim, o Eclipse é uma figura meio dúbia na comunidade Pokémon, eu diria, né? Ele supostamente tem informações privilegiadas, mas não muito a fundo. Me parece que ele é muito mais um antenado, uma pessoa que tá sempre pesquisando e procurando coisas do que um insider de fato. Como se ele tivesse uma fonte dentro da Game Freak, tá? E esse eu também não acho que seja nada muito grandioso mostra que eu acho que ele não tem muita certeza daquilo que ele tá falando. Mas enfim, fato é que aconteceu algo, né? Você pode aí definir se é grandioso ou não, mas de fato aconteceu algo essa semana que foi isso aqui, né? Foi o anúncio do Pokémon Stadium chegando ao Nintendo Switch. Eu não sei se você considera esse um anúncio grandioso, se você acha um anúncio menor. Eu acho que é um anúncio mediano, eu acho que é algo bacana, muita gente vai gostar, muita gente saudosista da época do Pokémon Stadium, muita gente que não jogou a época do Pokémon Stadium vai poder viver isso pela primeira vez. Então eu acho que é uma notícia interessante. Logicamente que particularmente eu preferia que fosse lançado os jogos da série principal, da primeira, da segunda, da terceira geração para o Switch Online. Mas vamos ter um Pokémon, então isso é algo interessante, eu vou jogar, vou testar. Eu mesmo joguei pouco Pokémon Seijo, eu joguei, eu vivi essa época, mas eu não tinha o Nintendo 64. Na casa de um primo tinha, às vezes a gente alugava o Nintendo 64, a gente às vezes alugava o Pokémon Seijo, ele não tinha o cartucho do Pokémon Seijo, então eu joguei algumas vezes, mas não tantas assim, então dessa vez eu vou jogar mais. Para você jogar o Pokémon Stadium no seu Nintendo Switch, você vai precisar do Switch Online, daquele Expansion Pack, eu achei um pouquinho mais caro, né? Então quem tem isso vai conseguir acesso ao Pokémon Stadium no dia 12 de abril, ou seja, sai semana que vem, não falta muito tempo não, deve faltar alguns 5 dias aí no momento que esse vídeo está indo ao ar, beleza? Então dia 12 de abril, para quem tem Switch Online, Expansion Pack, vai poder jogar o Pokémon Stadium. Ele não vai ter conectividade com nenhum outro jogo da franquia, então você não vai poder passar os seus Pokémon para o Pokémon Stadium, para quem aí estava imaginando que você pudesse pegar os Pokémon do Rony e passar para o Stadium, não vai ter isso, né? Antigamente, através de um aparelhozinho, você conectava os jogos de Game Boy no Stadium e conseguia jogar com alguns monstrinhos que você tinha no Game Boy, isso não vai acontecer agora. Então para você jogar, você vai usar os Pokémon que já estão no jogo. Tem uma espécie de Rental Teams lá, uns times já pré-feitos, né? Que você pode alugar e jogar. Isso vai ter, os mini-jogos vão ter, né? Mini-jogos cooperativos vai ter, vai ter PVP, só que você não vai poder usar os seus Pokémon. Você vai ter que usar os Pokémon que o jogo te fornece, tá? Eu acho que é uma notícia bem interessante, não é a que eu mais queria de Pokémon, mas eu acho que não é uma notícia qualquer, não, como parecia que eles estavam dizendo ali no post do Eclipse, beleza? Mas enfim, isso é o que a gente tem, por enquanto, de mais concreto, né? Eu queria falar também um pouco sobre as DLCs de Pokémon Scarlet e Pokémon Wallet, porque tem gente dizendo que em breve a gente vai ter notícia sobre isso. O canal de Pokémon oficial às vezes sobe vídeos não listados e aí a galera percebe pela quantidade de vídeo que tem numa playlist que anúncios estão se aproximando e é isso que aparentemente teria acontecido com o Scarlet Wallet. Com o adendo de que dessa vez o vídeo foi colocado na sessão de jogos. Então poderia ser da DLC de Scarlet Wallet, mas poderia ser de qualquer outro jogo. E esse não parece o caso de um vídeo de Pokémon Stadium. Esse vídeo do Pokémon Stadium, esse anúncio do Pokémon Stadium é algo à parte. Então poderia ser algo sobre DLC de Scarlet Wallet? Poderia, mas poderia ser sobre qualquer outro jogo. Por exemplo, Pokémon Sleep, algum outro spin-off, qualquer outra coisa que eles anunciassem, ou até mesmo jogos que já existem, né? Algum update de Pokémon Gold, Master of X, enfim. Mas logicamente que sempre que a gente já pensa em novidades sobre jogos, a gente pensa sobre essas DLCs porque elas foram anunciadas. Tem um longo tempo até a primeira, The Two Mask, então eu acho que até lá eles devem produzir alguns conteúdos interessantes. Isso aqui foi do Polileaks, beleza? E aí, aproveitando que a gente está falando sobre as DLCs, eu queria falar um pouquinho sobre o Ogerpon, né? Porque desde que as DLCs foram anunciadas, a gente não falou tanto assim aqui no canal sobre isso, e algumas teorias, possíveis vazamentos começaram a surgir. Recentemente, o principal leaker de Pokémon fez uma nova charada, né? Eu não tenho cobrido tanto essas charadas aqui no canal, porque... Enfim, eu dei uma enjoada disso, a nona geração me tirou um pouco a vontade de fazer isso, e também porque o cara é uma figura, no mínimo, duvidosa. Então, eu não quero mais ficar dando visibilidade para ele. Demorou para eu descobrir essas paradas, mas eu não estou muito afim de dar visibilidade para ele, mas, eventualmente, a gente vai debater algumas teorias que possam ser interessantes. E eu acho que a do Ogerpon é bem interessante, né? Porque ficou bem claro pelo anúncio da DLC que o Ogerpon usa essa máscara. E, na verdade, a máscara dele não é... Não vou dizer que não é parte do design, porque pode ser parte do design, mas não é o rosto dele, de fato. Tem um rosto dele ali por baixo, que eu acredito que vai ser revelado em algum momento. Então, essa máscara, The Teal Mask, que é o nome da DLC, ela pode ter, de fato, um efeito interessante. Não só no Ogerpon, mas como um todo, né? E a gente viu no trailer que máscaras aparecem, máscaras do Pikachu, máscaras dos outros novos pokémons de The Teal Mask. Então, talvez a temática de máscaras possa aparecer de um jeito mais ampliado. E uma teoria está falando que essa máscara poderia ser uma nova terastalização. Inclusive, tem essas luzes aí nessa máscara, né? Tanto na testa quanto nas folhas. Talvez alguns pokémons específicos ganhassem máscaras especiais que transformariam não só o seu tipo na terastalização, como o seu visual, mesmo que minimamente, mesmo que só com uma máscara na frente do rosto, ao invés de uma grande coroa. Então, eu vi essa teoria na internet, achei bem interessante, apesar de achar que, se eles vão finalmente usar essa nova mecânica, a mecânica da nova geração, que é a telastralização, para mudar a forma de um pokémon, eu acho que já deviam ter feito isso nos jogos base, em Scarlet Wallet, e não numa DLC. Então, talvez a teoria não seja tão assertiva assim. Mas eu achei interessante e decidi trazer de qualquer jeito para vocês, para a gente ficar atento a essa temática de máscara, né? Logicamente, também que eu vi falando sobre essa imagem do meio aí, né? Que estava no livro Escarlate, no livro Violeta, dependendo de qual versão você jogou. Muita gente tinha conectado isso ao Zygarde, isso parece ter caído por terra, porque essa imagem parece ter muito mais a ver com o Terapagos do que com qualquer outro pokémon de calos. Então, a conexão, a correlação de Paldeia e Calos não deve existir de fato. Mas seria só o Terapagos? Será que o Ogierpon teria algum tipo de importância nessa história de Paldeia? Inclusive dessa da Área Zero, dessa imagem misteriosa que se referiria ao Terceiro Lendário? Ou será que o Terceiro Lendário é algo que está junto do Terapagos e do Ogierpon ao mesmo tempo? Algumas dúvidas que a gente ainda tem sobre as DLCs, sobre a história que elas devem contar, lembrando que as histórias da Área Zero não foram totalmente encerradas com Scarlet Valley, tem muita coisa em aberto, e eu gostaria muito que a Game Freak trouxesse respostas para isso, né? Principalmente para essas imagens com as DLCs que estão por vir. A gente sabe que Pokémon deixa várias pontas soltas e a gente espera profundamente que isso não aconteça na nona geração, beleza? Mas enfim, acho que ainda deve ter alguma coisa aí sobre esses lendários. E por fim, caso você não tenha visto, vazou uma suposta lista dos Pokémon que estariam retornando através do Home e também através das DLCs. Então essa aqui é uma lista bem completa desses Pokémon que aí nos próximos meses, no próximo ano, deve chegar ao Nintendo Switch, à nona geração de Pokémon em Scarlet Violet ou pelo Home ou pelas DLCs. E o maior destaque são os Pokémon iniciais. Todos os Pokémon iniciais estão na lista, com exceção, se eu não me engano, dos Pokémon iniciais de Unova e dos de Unova, com exceção do Samurote. O Samurote tá, porque o Samurote é um inicial de Rissui, então ele vai chegar através do Home, mas toda a linha evolutiva, né? Oshawott, Dewott, Samurott, mas o Tepig e suas evoluções e o Snive e suas evoluções podem não chegar a Scarlet Violet, beleza? Enfim, eles conseguiram identificar isso aqui num data mining recente e essa é a lista dos Pokémon que estariam chegando a Scarlet Violet. Eu acho que os próximos meses vão ser um pouco parados em relação a notícias, a menos que eles estejam em produção com algum spin-off, mas eu acho que as DLCs também não vão receber tantas atualizações assim, em questão de notícias, assim como foi com o próprio Scarlet Violet. Então eu acho que pelo menos até aí meados de junho, julho, e agosto, quando rola o Mundial de Pokémon, eu acho que a gente não vai ter tanta notícia assim. Acho que no Mundial eles devem guardar alguma coisa pra revelar e aí depois a gente vai ter o lançamento da primeira parte da DLC. Me contem nos comentários se você tá ansioso, se você tá meio reticente sobre o futuro da DLC, de Pokémon, das DLCs, de qualquer possível spin-off que saia. Eu confesso que eu estou no momento de analisar, de esperar pra ver o que eles fazem, mas logicamente muito ansioso pelas DLCs de Scarlet Violet e que eles corrijam 100% o jogo porque eu acho que Scarlet Violet tem um potencial absurdo pra ser um dos melhores jogos da franquia se o jogo estiver rodando lisinho. Beleza? Me conta nos comentários a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal e é isso, a gente se vê na próxima. Sempre bom a gente trocar um papo sobre a ideia, sobre a franquia que a gente tanto ama, né? Então é isso. Muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força e sempre e até a próxima.